Após muitas idas da classe de músicos até a Câmara Municipal de Terezina, que pedem mudanças na legislação da Lei do Silêncio, uma audiência pública foi marcada. A Sheldamagalhães tem os detalhes. Uma audiência pública vai ser realizada na próxima sexta-feira na Câmara Municipal para debater uma revisão da Lei do Silêncio. Os músicos estiveram hoje na Casa Legislativa pedindo o apoio dos vereadores. A Operação Silêncio e Paz está cobrando, está usando a Lei do Silêncio, que foi até aprovada aqui nesta casa, na EPE, em 2006, mas eles colocaram na EPE 55 decibéis. 55 decibéis é impossível de se fazer festa, se fazer show. Só se for numa casa que tem a cústica fechada com ar-condicionado, aí sim. Mas festa em geral, festa de periferia, festa nos bairros que tem em aberto, em espaço aberto, não tem condição. Então nós viemos aqui, falamos com o vereador Capitão Ruperval, que nos ajudasse, ajudasse a classe de donos de casas de shows, de sonorizadores, de músicos. A categoria afirma que está sofrendo os impactos da Operação Silêncio e Paz. E quando procurou o secretário de Segurança, Tico Lucas, ele sugeriu uma mudança na legislação. Os músicos querem que os decibéis permitidos passem de 50 para 150. Uma emenda ao projeto de lei está sendo elaborada pelo vereador Robert Valqueiroz. A gente vai discutir com os técnicos, com todos esses órgãos que fiscalizam, para a gente chegar a um consenso, para a gente poder deixar ele trabalhar com segurança e sustentar suas famílias. Parlamentares acolheram a emenda. Eu sou a favor, eu sou a favor que se rediscuta toda a questão que envolve o sossego público. Mas não dá para a gente chegar e ter uma forma de agir em uma região e outra forma de agir em outra. Então carece de que eles façam uma grande discussão. O setor que envolve bares, restaurantes e entretenimento gera muito emprego. Teresina não vai fazer desse segmento aí que gera muito emprego uma discussão sem muita responsabilidade. A Câmara também aprovou o pedido da Prefeitura para a criação de cargos na Fundação Municipal de Saúde. Eu tive o cuidado de mostrar que estava lá provimento definitivo, ou seja, é concurso público. Para você solicitar concurso público, você tem que primeiro criar os cargos para o concursado disputar. No projeto também tem um lado de organização e de justiça com algumas categorias. Então, na verdade, foi um ajuste, prova disto que eu tive cuidado de procurar a base, como também a oposição, porque era um projeto de gestão.